11 de novembro 2021 parque são george 11 horas da manhã hoje inauguração do busto de bronze do super zé maria canal gruda fiel estamos aqui pra levar pra vocês esse grande momento que honra o jogador que jogou com a camisa cheia de sangue que representatividade é o super zé mais do que merecido diga-se de passagem como diz o neto em vida olha que coisa linda todo mundo por aqui a gente vai tentar chegar aqui casa grande a taliba tantos outros